Que tal ou a like? Caricolhe que você goste do vídeo e do comentário. Se você já critica a sua sugestão alguma, se inscreva no botão de notificação até o vídeo da boa informação. Embaixador de Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, até tem. A nessa parceria Timor-Leste, Governo de Austrália, pronto a seu serviço, não ajuda o Governo Timor-Leste. Peter Roberts relata, Governo de Austrália se continua o serviço muito com o Timor-Leste, do área na Bema que sai prioridade em Ranesan, educação, diversificação, economia, infraestrutura, agricultura no seu lutar. A Austrália tem um orçamento e desenvolvimento para Timor-Leste de mais ou menos 1 milhão de valor americano. No coronavírus, no inundação, A Austrália aumenta, 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 mais ou menos 1 milhão de valor americano. Então, tinan tinan, e a commitment, mais ou menos 1 milhão de valor americano, no tambor, no inundação, aumenta, 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 e a cooperação, e a 1 milhão de valor americano. A Austrália tem um o comitamento, a metade, no clã, a ter serviço muito com o Timor-Leste. E a honra, a ministro de Sira, a Austrália se continua na fatin, serviço com o Timor-Leste, a Austrália se foca, atu usa, governunia sistema, no alina ho Timor-Leste, governunia prioridade. Então, agora, serviço a área coronavírus, ou a serviço a área, respondeba, inundação, mas bem, nós continuamos a serviço na fatin, e a área, não é governo, for prioridade. Há nessa educação, há nessa solidariedade, há nessa diversificação na economia, não é a área de infraestrutura, não a agricultura. Vice-primeiro-ministro do Ministro Plano no Ordenamento, José Maria dos Reis Atetem, objetivo se reunir a ONU, autorou na opinião o embaixador Sira, onde bela contribui para o desenvolvimento Timor-Leste. Tu e José Reis, governunia prioridade para o Timor-Leste, precisa a torre força, e a área de desenvolvimento humano, reforça, e a setor privado, cooperativa, no selo que está. A naissão, eu estou atentando, que eu tenho que ser governado, minha prioridade, é o desenvolvimento humano, e o setor privado, reforço, o setor privado, e o cooperativo, e o desenvolvimento rural, e o desenvolvimento rural, e o desenvolvimento rural, e a diversificação econômica, e a demanda, por enquanto, se não são prioridades, no PM, que o embaixador Sira Sira, se não é o ator. Participa em reunião bilateral Nê Macanessan, vice-primeiro-ministro José Maria dos Reis, ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação Análise Zemagno, ministro de Finanças Rui Agosto Gomes, ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho no Embaixador Sira, Laura da Cruz, Dilma Suzete, Giamen.